Eu quero agradecer a sua presença aqui no canal e desejar um excelente ano novo nesse ano de 2022. Eu quero incentivá-los a estar mais próximos da gente, se inscrevendo aqui, deixando seu comentário, trocando ideia com a gente, que a gente gosta de fazer amizade, amizades novas aí, e criar esse hábito da gente estar sempre mostrando o gramado e vocês adquirindo essa experiência também, assim como eu, como um novo morador aqui. Estou há três anos aqui agora, estou fazendo três anos nesse ano de 2022, e aprendendo um pouco mais sobre gramado, junto com vocês. Se você está no Instagram e não está me seguindo, segue a gente lá, arroba Johnny Nunes e arroba Conexão Gramado também, tá gente? Estamos no Lago Negro de Gramado, para mostrar um pouco as casas aqui. Se você está chegando agora, deixa seu like, comenta aqui embaixo de onde você está falando, se inscreva no canal e compartilha com os amigos nossos conteúdos, para a gente poder estar subindo no YouTube. A gente acabou de fazer aí 11.100 inscritos no canal, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência aqui no YouTube, pessoal. Falando em rede social, a gente está presente ali no Instagram também, arroba Johnny Nunes, e a gente mostra como é que é o dia a dia aqui em Gramado. Por exemplo aqui, hoje é dia de Natal, eu estou gravando e provavelmente eu estou subindo esse vídeo um pouquinho mais para frente, para mostrar para vocês como é que é a vibe aqui. Olha aqui esse terreno. Provavelmente foi recém-vendido, né? E aí, em meio a totalmente a natureza, aqui como a gente até mostrou lá uma casa, um casarão, né? Uma mansão ali no O Bosque, no bairro Mato Queimado. E é cercado por natureza, né? Gramado, se você mora em cidade grande, e sempre sonhou em morar em lugar tranquilo, seguro, calmo, bonito, cheiroso. Sossegado e meia natureza, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. E a gente vai recepcionar muito bem vocês aqui com um churrasco cariucho. A gente em breve vai estar informando para vocês os imóveis que estarão à venda nesse ano de 2022. Já de antemão também, um salve aí para a galera que está acompanhando a gente há um tempo. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva. Aqui é um condomínio de casas, ó. Olha que bonito, gente. Olha que bacana. Parece um estilo americano, né? Essas casas aqui. E Gramado é Gramado por conta da tranquilidade, da natureza, dessa vibe boa, né? Com as hortências aí também. Olha essa hortência branca aqui, ó. Hortência branca, pessoal. Se você quiser adquirir uma hortensinha de Gramado, uma bonequinha, acessa aqui a descrição. Acessa a descrição também, pessoal. Quem quiser fazer membro, quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp e quem quiser ser membro do canal também para apoiar o nosso trabalho aqui. Olha as casas, galera. Olha as casas aí, ó. E é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até os próximos conteúdos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho